Olá, malta! Bem-vindos ou bem-vindos de volta! Eu sou a Maria e esta é a tua quarta aula de português europeu. Aprendemos o presente do indicativo. Vamos lá começar! Quando trabalho, acordo, cedo de manhã. Lavo o meu rosto, escovo os dentes e preparo o pequeno almoço. Como moro com os meus pais e a minha mãe normalmente está em casa de manhã, tomamos o pequeno almoço juntas. Depois disso, começo a trabalhar. Eu ensino português online e em algumas escolas de línguas aqui em Belgrado. Eu adoro o meu trabalho e gosto de falar com os meus estudantes. Os meus estudantes gostam de ouvir a música portuguesa nas aulas e gostam de falar em português. O meu trabalho é muito interessante, mas também, às vezes, pode ser um pouco cansativo porque há dias quando trabalho de manhã, à tarde e à noite. Eu normalmente almoço por volta das 3 horas, 15 horas e nunca almoço fora de casa. Eu não almoço em restaurantes. Normalmente, os meus pais e eu almoçamos juntos, mas quando eu não estou em casa, eles almoçam sem mim. O meu irmão não mora conosco, ele mora com a namorada dele, mas ele visita-nos uma vez por semana e falamos ao telefone todos os dias. À noite, eu preparo as aulas para o próximo dia ou jogo os videojogos online com o meu irmão. Depois disso, tomo um duch, escovo os dentes e deito-me bastante cedo. Vamos começar por dizer que há três conjugais em português em europeu e português. Há verbas que endem em AR como amar, preparar, começar, gostar. Há verbas que endem em ER como comer, compreender, perceber. E há verbas que endem em IR como abrir, partir, sorrir, sentir. Agora vamos ver como conjugamos os verbas que endem em AR. Vamos usar, por exemplo, o verbo trabalhar, para trabalhar. Então, se o verbo endem em AR, você simplesmente erraça o endem e adiciona as seguintes. Eu trabalho, we add an O. Tu trabalhas, AS. Ele trabalha, ela trabalha. O senhor trabalha, a senhora trabalha. Nós trabalhamos, vocês trabalham, eles trabalham, elas trabalham, os senhores trabalham, as senhoras trabalham. Pay attention to the pronunciation in the third-person plural. The verb ends in AM and we pronounce it as Âu. Trbalhau, trbalhau. Do not stress the last syllable, it's not trbalhau. That's one of the most common errors that I hear from my students. So, I know you focus on the nasal sound, which is Âu. And then you stress the last syllable, which is not correct. So, let's say it again. Trebalham, trabalham, 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 tomam, começam, elmoçam, jantam, jogam. Okay? So, practice saying these words. Now, let's take a look at a verb from the second conjugation. It ends with ER. Comer. Comer. To eat. Eu como. Tu comes. Ele come. Ela come. O senhor come. A senhora come. Nós comemos. Vocês comem. Eles comem. Elas comem. Os senhores comem. As senhoras comem. So, what stays the same is the first person singular. Como. Like the first conjugation. Trebalhar, trabalho. Again, here, pay attention to the third person plural. Now, we do not have AM, but there is EM, which we do not read in the same way. EM is pronounced as AIN. AIN. It's not AUN. AUN. It's AIN. AIN. Comem. Comem. AIN. It's nasal again. The sound EM is not bilabial. We do not pronounce it as we would normally do. When we say. MAI. MA. Now, it's nasal. So, we lift up our tongue and say. AIN. AIN. Right? So, you block the air flow. Okay. And a third conjugation. Verbs that end in IR. Abrir. To open. Nueven我不oso. Eu abro. Tu abres. Ele abre. Ela abre. O senhor abre. A senhora abre. Nós abrimos. vocês abrem, eles abrem, elas abrem, os senhores abrem, as senhoras abrem. So, this last conjugation is a little bit trickier, because it looks like it's a combination of everything. So, eu abro, the same suffix as always, right? Tu abres, it forms the same way as the second conjugation. We use the same suffix, es. Ele abre, we also use the same suffix as in the second conjugation, but in the first person plural, we can see the difference. We can see that this is the third conjugation. Nós abrimos, imos, is the suffix. Nós abrimos, nós sentimos, nós partimos. And the third person plural, eles abrem, abrem. So, the same suffix as in the second conjugation. Eles comem, eles abrem. Let's learn some verbs from the first conjugation. Morar, morar. It means to live, to live with somebody or to live somewhere. Começar a, começar a. To start doing something. Pay attention, there is preposition a. This verb cannot stand alone. It requires another one because we cannot just say, I start, what? I start doing something, right? So, the second verb will always be in infinitive form. Começo a trabalhar. I start to work. I start working. Preparar, to prepare, to make. Preparar o pequeno almoço. Preparar o jantar. Trabalhar, to work. Trabalhar. Gostar de. This verb always goes with de. Gosto de aprender as línguas. I like learning languages. Gosto de correr. I like to run. Adorar. To adore, to love something or somebody a lot. Adorar. Tomar. Tomar o pequeno almoço. To have breakfast. Tomar café. Almoçar. Almoçar. To have lunch. Jantar. To have dinner. Jantar. Visitar. To visit. Visitar. Jogar. Jogar. To play. Jogar os videojogos. To play video games. Ficar. Ficar. To stay. To stay at home, for example. Fico em casa de manhã. I stay at home in the morning. Let's take a look at the verbs from the second conjugation. ER. Comer. 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 Beber. Beber. Correr. To run. Compreender. 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 Pay attention here. E, E. J. Compreender. Compreender. Aprender. Aprender. To learn. Perceber. Perceber. To understand. Compreender. Perceber. Or, entender. Entender. Pay attention, nasal N. Entender. It's not en-ten-der. Entender. Entender. Perceber. Third conjugation verbs. Abrir. To open. Abrir. It's not abrir. Abrir. Partir. To leave or to break. Partir. Sentir. To feel. Sentir. Dormir. Dormir. Assistir. Assistir. Repetir. Repetir. To repeat. Repetir. Okay, great guys. So, now that we know how to make affirmative form, let's see how to make a question form. Do you remember the last time we learned about verb to be? We said that you make the question basically just by stressing the words, just by changing your intonation. The same applies here. Let's say, you wake up early in the morning. Acordas cedo de manhã? If I want to make a question, I would just change the intonation and I'd say, Acordas cedo de manhã? Acordas cedo de manhã? Acordas cedo? They work from home. Eles trabalham de casa. It's an affirmative sentence. Now let's make the question. Eles trabalham de casa. Eles trabalham de casa. Eles trabalham de casa. So, you just change the intonation, okay? And now the negative form. Just use não in front of the verb. Eu não gosto de ouvir a música. Não trabalho cada dia. Eles não almoçam em casa. Nós não aprendemos espanhol. Now let's see how do we answer a question that should be a yes or no answer. In Portuguese, it's very rare to hear somebody answering with yes, si, or no, no. Instead of that, we would answer just with a verb. Or, we repeat the verb two times. Or, we can use the verb and then we say yes. Let's see how it works. I'm going to ask you some questions. Answer just with a verb, okay? Trabalhas cada dia? Do you work every day? Almoças fora? Do you eat out? Cozinhas sempre? Cozinhas sempre? Do you always cook? Jantas custem os colegas? Jantas custem os colegas? Do you have dinner with your colleagues? So, let's take a look at some words that can indicate we need to use this tense and not some other. Because there is also something like the present continuous in English, okay? Those words would be sempre, always. Frequentemente. Frequentemente. Frequently. As vezes. Ou por vezes. Sometimes. De vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. From time to time. Raramente. Raramente. Rarely. Nunca. Nunca. Pay attention here, it's nasal and... Nunca. It's not... Nunca. 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 Never. Or when we say... De manhã. In the morning. A tarde. A noite. Because it happens every morning, every afternoon and every evening. So we use the present simple for our routine. Or when we say every. Cada. Cada dia. Every day. Cada mês. Every month. Cada ano. Every year. Okay? Or... Cada manhã. Every morning. Cada noite. Every night. I also said... O meu irmão e eu falamos ao telefone todos os dias. Every day. So you can either say... With singular form. Cada dia. Or... Todos os dias. Todos os meses. Every month. Todos os anos. Guys, now I want to hear from you. What have you learned in this lesson? Was it helpful? Can you write a couple of sentences about your day in the comments below? Okay, I'd like to hear from you. Thank you and I'll see you next time. I'll see you next time. Bye-bye. 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 Bye-bye.